Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar a roça Que me vingarão só pra foder você Desacredita é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Vê meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão A gente tem so many in the ceiling Need a visa for a bitch in Brazil My boss, my rush is like two bitches Might fly to Brazil and pull out a billing Show love to the kids, I'm passing money Hunters, fittings, make it rain, 20s Overseas bitch saying make it rain on me I was in the trap before I had a chain on Cuidado com a vida, mano Amante já é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã tua máquina viri E eu só faço quando for dia